Salve galera, o Tato Designer aqui, e hoje eu vou estar trazendo um vídeo de como tá fazendo uma overlay para lives né, e nesse vídeo tá trazendo como fazer ela, e se você gostar do resultado do vídeo, deixa aí no comentário se você quer que eu traga como animar ela pelo celular também, pelo PneMaster. Pra tá começando, você vai tá vindo aqui ó, vai ter essa camada, você vai ensinar uma parte mais ou menos assim que você achar que ficou boa, mas tá deixando assim ó, tá vindo no E para encher o barra da nossa cor preta, aí eu venho, preencho mais um pouco assim ó, aqui em cima, preencho, em uma camada vazia, preencho, eu venho em transformação e inclino assim ó, mais ou menos em 30, tá, beleza, eu posso tá mesclando, venho em camada de fotos, biblioteca de fotos, venho em curso web e vou tá pegando o meu texto. Eu posso tá desabilitando, venho aqui em camada vazia, faço uma webcam assim ó, mais ou menos assim ó, aí você pode tá vindo aqui, limpa, vem na camada de cima, preencher, barra traçar, tipo, traçado, aí você pode tá aumentando aqui ó, vem em extrair, preencher, extrair, vai tá ficando assim, aí você pode tá vindo aqui ó, fazer um quadrado, transformação, rotaciono e tá tirando essa bordinha assim ó, fazer um detalhe, isso aqui é bem mínimo, quase não dá pra perceber, então você faz se você achar necessário. Vai tá ficando assim ó, vai tá ficando assim, com webcam, você pode tá tirando também. Aí você vai tá habilitando o texto, vai tá selecionando a parte de cima, camada de seleção, vina de baixo e limpa. Aí você desativa essa camada, desativa essa camada, vem camada de foto e vai tá pegando o seu Instagram, aqui ó, no meu caso tá aqui em downloads ó, no meu caso tá aqui em downloads ó, no Instagram, eu venho aqui e vou deixar png, assim ó, aí eu posto a vida aqui ó, em inverter, venho em transformação, diminuo e deixo aqui assim ó, aí eu venho, é, ativo a camada aqui ó, venho em colorir, deixo laranja, que no caso eu vou tá utilizando a logo da Los Grandes como exemplo, aí você pode tá diminuindo assim ó, assim ó, aí você vem, é, seleciona o símbolo do YouTube, meu tá em ícones, aqui ó, vem o inverter, transformação, funcionou mais ou menos na mesma linha, venho na de baixo, ativo, colorir, venho em transformação, diminuo, assim, aí você pode tá vindo aqui ó, se a pessoa tiver uma cartão, você pode tá vindo aqui e colocar nesse local, ó, ó, vou tá pegando uma aqui de exemplo, assim ó, pode, é, pego também, né, ó, vou tá pegando isso aqui de exemplo mesmo, você pega e coloca a cartão da pessoa aqui ó, mas como a Lene Farias eu não encontrei, eu vou tá pegando, é, um símbolo da Los Grandes, no caso da Org dela, aí eu posso tá deixando aqui ó, venho em sombra projetada e aí eu vou tá deixando o desfoque em 5, a distância em 7, o ângulo eu posso tá deixando em 0, assim, assim, eu percebi que essa parte aqui ficou muito grande, então eu vou tá diminuindo assim ó, aí eu posso tá abaixando a parte da Os Grandes aqui ó, aí eu vou tá pegando, vou tá vindo aqui ó, selecionar o símbolo da Os Grandes de novo, vou tá diminuindo e vou tá colocando aqui ó, aqui em cima, vem em sombra projetada de novo, não, vem em brilho, perdão, aumenta o desfoque, diminua a intensidade, diminua o desfoque um pouco, deixa o preto, vem em brilho de novo e vai tá ficando assim, e vai tá ficando assim, e vai tá ficando assim a sua thumbnail, não, a sua overlay, perdão, que você pode tá utilizando aí pra vídeos, lives e etc. Se você gostou do resultado, deixa aí nos comentários se você quer que eu traga como animar pelo celular também, e se você gostou também, deixa o like, se inscreve no canal pra fortalecer aí, e eu tô trazendo mais vídeos de design pra você tá evoluindo cada vez mais, beleza? Eu fui nessa, falou, fui!